Olá, eu sou a Tati Bernardi, esse é o Desculpa Alguma Coisa, o meu videocast aqui em Universa. E vamos ao nosso convidado maravilhoso do dia. Ele é ator, apresentador, produtor, diretor, gato, desligado, já perdeu um filho no teatro, já chamou Faustão de Gugu, fez o Crow, faz teatro, faz musical, faz talk show, faz TV aberta, faz TV fechada, faz streaming, faz o Frank Stan e até o Frank Sinatra, faz série, faz sexo, espero eu, faça bastante sexo, fez uns filhos bem bonitos, fez o assessor dele me pedir para não fazer nenhuma pergunta chata, ele é Marcelo Cerrado! Pergunta chata pode fazer o que você quiser, esquece ele. Esquece o assessor. Esquece o assessor. Vamos, estamos aqui, estamos nós dois. Estamos aqui, é você. Mas eu conheço ele, porque ele já veio com outras pessoas aqui. Já veio, mas o papel dele é esse. Ele é o papel. Mas eu estou te liberando. Sério? Então vamos aqui. Vamos embora, liberei, liberei ela. Liberou, liberou. Eu quero começar sabendo, eu sempre quis perguntar isso para um homem. Vem falar da sua rotina de skincare, do seu autocuidado, porque olha, olha, olha aqui. Olha essa juventude. Olha isso. Ela pergunta que não pode mais fazer para a mulher, porque é machista. Uso cremes. Usa? Usa cremes à noite, óbvio. É. Sou uma pessoa de cremes. Você é vaidosão. Sou vaidoso dentro do possível, se não, quero manter a Mário todo dia, cuido. Todo dia? Todo dia. O que você faz? Academia, odeio, mas eu tenho que ir. Meu Deus. Nem que seja para a academia do hotel aqui em São Paulo que eu estou trabalhando, eu vou na academia. E malho, nem que seja a minha hora. De manhã eu não consigo, eu vou à noite, eu vou à tarde. E aí você corre e faz uns pezinhos? Corro e faço uns pezinhos. Tá bom. Tá bom, isso. E você tem um personal? Tenho um personal, mas que em São Paulo eu não tenho, mas ele me manda as coisas que eu tenho que fazer. E eu já meio que já sei, né? Malha glúteos. Muito glúteos. Como é só a rotina de malha glúteos? Conta pra gente. Cara, malha o glúteo, faço aquele negócio pra trás aqui, né? Aquele é a perninha aqui. Aquele é a perninha pra cima também. A perninha a 90 graus, tá? E tá feliz. Acordar... Giovana Antonelli, minha amiga, diz. Você tem que acordar, tá mal. Faz assim. Acorda, sorrindo. E aí vai. Vai, acorda sorrindo. Engana você mesmo e uma hora acredita. Engana você mesmo. Que aí isso vai tudo pro organismo. Entendi. Isso é uma boa dica. É uma boa, né? Faz um... É, porque às vezes eu acordo forçando ficar mal, né? Porque é uma coisa assim da vibe do escritor, da... Não, mentira. E assim... Né? Tipo, ai, eu quero ser misteriosa, eu quero ser sombria. Exatamente. Aí eu acredito em mim e vou emburacando. E a segunda pergunta que eu sempre quis fazer pra um homem é sobre a mulher dele. Então vamos falar sobre... Vamos começar falando sobre Roberta. Sim. Que tem um emprego que é... Ela é... Coordenadora de cena íntima. Coordenadora de cena íntima. De cena íntima. Maravilhoso. É muito incrível isso. E se ela... É recente essa... É recente. Na época da pandemia, ela sacou esse movimento lá fora. Veio do Me Too, né? Esse movimento americano. Ela era atriz antes? Não, nunca foi. Não vou casar com a... Não vai fazer isso. Não vou fazer isso. Não vai. Sou pessoa sensata. Sou pessoa sensata. Mas ela tava ali no meio. Ela é coreógrafa. Coreógrafa, sabia. Eu fiz a pesquisa e só não lembrei. Ela é coreógrafa de musical. Fiz muito musical. Os musicais da Broadway e tudo. Que legal. Fez tudo. Fiz muita coisa. E aí é coreógrafa, tem as coisas do movimento. E ela sacou esse negócio e começou a pesquisar. Fiz um curso online com a Aitia O'Brien, que é a mulher do Sex Education, Normal People. E agora foi pra Londres. Agora, semana passada. Ela foi a série da minha vida. Foi fazer uma imersão com a mulher do Normal People. Que demais. E aí, cara, ela tá... Ela trabalha mais que eu. Fiz um filme do Carim. Por que não quer trabalhar com o Carim? Nossa. Fiz um filme... Fiz um mês com o Carim. Qual que ela fez do Carim? Esse último. Futuro. Um hotel... Não sei o que. Com o Flávio Assunção. Ah, sei, 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 sei. Um hotel de China, uma coisa assim. Fiz um mês com o Carim. Tá fazendo o filme do Marcelo Gomes, que é um também diretor de Recife. Uma série. Máscaras que não sei o que vão cair na HBO. Tá com o diretor cabestudo tudo. Cara, cabestudo. Fazendo Dona Beija. E tá aí, cara. Duas assistentes. E aí, o que que faz? Maravilhoso. Perguntar pro homem. Rotina de skincare. E o que que a mulher dele faz? A mulher... Por exemplo, tem uma cena íntima com você. Ela conversa com a atriz. Conversa com a atua. Ela prepara a cena. Ela tem toda uma coisa também de um protocolo. Se a pessoa topa. O que que pode do nu? Não pode. E ela meio que prepara essa cena mesmo. Ela faz um ensaio dessa cena. Sempre com o diretor. Que que a pessoa... Se tem consentimento pra uma coisa, se não tem, se tá à vontade. E também, por exemplo, tem uma cena de coreografia. Ela aproveita e faz a coreografia. Então, usam muito ela também pra fazer a coreografia de alguma coisa. Ela tá trabalhando pra... Meu, ela é o trabalho do futuro. Ela é o trabalho do futuro. E aí, cara... Que gênia. E lá fora, isso virou uma obrigação nos streamings, né? O Brasil, hoje em dia, tem muito streaming. Então, tem muita série, muito filme. Os próprios filmes também estão... Que não tem ação de streamings também estão usando... Então, acho que tem ela e mais três no Brasil. E é uma coisa assim que, às vezes, o diretor fala... Eu não quero ou é obrigação ter em todos os filmes. Ou obrigação no streaming ter uma pessoa dessa. E no cinema também? O cinema tá começando. É. Tá começando. Ah. E tem poucas fazendo isso. Poucas. E ela vem da coisa do corpo. Então, acho que tem uma coisa das pessoas... Então, às vezes, tem amigos meus que são produtores que ligam direto pra ela. Pô, cara, eu não sabia que era o Alberto. Pum, entendeu? Que demais. Vão direto nela. Muito legal. Assim, ela achou um caminho bem interessante, assim, sabe? Vocês estão juntos há quanto tempo? Treze anos. Cara, vocês se conheceram no Baixo Gáve? Baixo Gáve. Como foi? Uma coisa improvável. É que nem você conhecer uma pessoa na Vila Madalena, aqui em São Paulo. Muita gente. É. Muita gente tá lá na Vila Madalena, você conhece uma pessoa. Tava ali e olhou ela. Não é que vocês combinaram se encontrar. Não, não. Uma amiga minha, que era minha nutricionista na época, minha amiga até hoje, falou, ela separou, tem uma amiga minha, não sei o quê, separou. Gata, interessante. E aí, falou pra ela, falou, ó, o Cerrado é legal, mas não namora, tá? Porque você tava numa fase meio... É, tinha acabado de separar, com a cabeça dodói. Pegador, tava pegador. Tava dodói. Sabe quando você tá dodói? Você para de uma mulher e tava dodói, tava... Entendi. Tava meio saindo das trevas. É, tava saindo das trevas, aquela coisa meio que não sabendo ainda onde é que eu tava, quem eu era, que lugar era aquele que eu tava ali, meio, 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 com mulheres, mas sozinhos, numa situação um pouco... E aí conheci ela, falei, cara, vou casar com essa mulher. No dia que você olhou? No dia. Falei, vou casar com ela. E aí... O que que bateu, assim? Você olhou, achou divertida, linda? Eu achei ela divertida, engraçada, bonita e... Mas, sei lá, achei que... Ela não era do meu meio, assim, né? Ela era professora de dança na época, então eu achei aquilo... O pacote todo foi interessante, ela gosta de beber também, ela se diverte, ela gosta da cachaça. É uma mulher divertida, sabe? Que é muito empoderada, muito de personalidade forte e... E fazedora, né? E fazedora. Porque se ligar, se ligar de um emprego que vai ser o que vai arrebentar, ir lá estudar. Foi, foi, começou, formiguinha, formiguinha, pá, explodiu. Apaixonou. E aí a gente separou, ficou três meses namorando e separou. Aí eu fui pra Jureria Internacional com meus amigos, passar o ano novo. Que erro! Foi com o Mazel. É, tipo isso, essa galera. E aí... Eu lembro de uma viagem, acho que o Mazel fez. A gente fez, a gente fez uma viagem pra Noronha junto. Ah, foi pra Noronha. Eu, Rodrigo Santoro, Mazel, todo mundo. Eu lembro, eu lembro. E o Mazel era do Balacobaco também. Aí parou. Aí... Mas você terminou pra poder aprontar lá. Não. E ela terminou comigo, falou, ó... Eu falei, pô, a gente tá namorando dois meses, não sabia o que era. E falei, pensei na minha casa. Não falei pra ela que eu ia casar com ela quando consegui, só pensei. Mas falei, já tinha uma viagem comprada com os amigos. Dez amigos indo pra Jureria Internacional. Que eu cheguei. Cheguei dia primeiro. Dia dois eu cheguei. E ela falou, então... Falei, e aí? Vamos continuar. Ela falou, não, não. Voltei pro meu ex. Voltou pro ex. Ah, fé. Um ex, tipo, que era marido, assim. Era, meio que marido dela. Eu vou casar com o ex. Falei, fudeu, né? Perdi a mulher. E lá você aprontou, hoje sabemos. Óbvio que aprontei. Óbvio. Aproveitou. Falei que não, mas já aprontei. E antes disso, você tinha sido casado quanto tempo? Tinha sido casado... Um pouquinho, dois anos, três anos com uma pessoa. E tava triste quando acabou. Tava triste com uma relação que tinha sido meio complicada. Não foi a mãe da minha filha, não. A Rafaela me deu super bem com ela. E... Eu acho que... Eu vi uma coisa muito... Falando de casamento... Posso falar uma coisa que eu achei tão bonita? Claro. O Ricardo Orte, quando separou da Marina... Marina de São Vicente... Eles separaram e levou flores pra ela. Fizeram um encontro bonito de... Eu acho tão bonito essa coisa de... Que eu fiz terapia de casal com a Roberta. Eu é torcida do Flamengo, né? Sim. Com a pandemia, né? Você fez com a Roberta. Gente, fez terapia. Eu acho que se o... Essa coisa que a Igreja Católica botou de... A gente tem que ficar casado a vida inteira. Meu pai ficou casado há 57 anos. Eu acho que assim... Deu certo. Se você for casado há 20 anos, tem filho... Deu certo. Deu super certo. A gente não tem que parar dessa coisa de... De achar que a relação, ela acaba, ela não deu certo. Você tem uma história... Porque tem que brigar pra separar. Tem uma coisa que eu aprendi na minha separação... É que dá pra separar amando. Olha isso. Gostando da pessoa. Gostando da pessoa. Amando a pessoa, mas... Não é mais pra estar ali. Não é pra estar junto ali. Não é porque tem gente que fala... Mas eu ainda amo. Só que tá ruim. Mas eu ainda amo. Ainda amo já é ruim. Que bom separar amando. Porque... Mas eu acho legal tentar, entendeu, Tati? Assim, a gente... Não, sim. Até o fim tem que tentar. A gente passou por uma crise agora. A gente tentou. Falou, vamos ver se dá. E deu certo. Foi bom a gente ter tentado. Eu acho que... Batalhar pelo casamento... Sim. É muito bacana também. Agora... Essa coisa de morar junto é difícil, né? Eu acho uma... Eu acho uma equação... Quase falida, entendeu? Eu acho que a gente tem que fazer novos casamentos. E recasamentos dentro do casamento. Mas relação aberta, você diz? Não, é... Acordos. Espaços dentro da casa? Acordos, não. E relação aberta também pode ser, dependendo do casal. Começar a namorar você hoje... Vamos ter uma relação aberta? Vamos. Mas aí a gente estabeleceu isso no começo. Os dois estão felizes com isso. Exatamente. Então, eu acho que são novas... E novas famílias, né? Eu conheço um casal agora que tem... Ela separou, tem três filhos. Ele tem três filhos. Viaja um divã. Ah, que demais. Viaja um divã. Porque não tem como... Ele vai botar seis crianças no carro. Eu já vi um filme aí. Já vamos fazer esse roteiro. Vamos fazer esse filme, hein? Viaja um divã. É muito bom. Mas eu quero voltar no... Aí ela voltou com o ex-marido. Voltou com o ex-marido. E o que você fez? Cara, eu fiquei desesperado, né? Aí aconteceu cenas hilárias. Eu estava no banheiro uma vez. Ela gosta de pagode, né? Pagodeira. Bebe cerveja e gosta de pagode. Ela é a melhor mulher. É. Foi fantástico. Você vai amar. Você vai conhecer a fala. Não, eu já quero. E aí eu estava fazendo um xixi num pagode lá. Ela fica com o cara. Aí entra o cara. Eu fiquei fazendo xixi aí do meu lado. Os dois olhando para frente. Com aquela música de Bossa Nova. Ao fundo, parecia um filme. Aí quase que eu dei uma olhadinha assim. Você deu aquele manja. Aquela manjada. Falei, vamos manjar o negócio. Vou ver aqui. Caraca, cara. Essa situação foi engraçada. Que situação. Aí ela ficava com ele. Aí terminava. Aí ficava comigo. Era uma zona. Era uma zona. Passou-se oito meses nisso. Até que um dia ela me ligou. E falou assim. Ela vai me matar, cara. Mas tudo bem. Eu sinto a vontade de falar isso com você. Ela me ligou. Ela não. Um interlocutor ligou. Amiga dela. Sempre uma amiga, né? Sempre. Amiga que liga, né? Sim. Manda mensagem. E eu estava em Gramado. Festival de Gramado. Aquelas festas de Gramado. Boidão. Também estava aprontando ali. Prontando. Prontando. Aí manda mensagem. Então, ela diz que te ama. Não sei o que, Roberto. Porque um dia eu mandei a mensagem pra ela. De madrugada, assim, no meio dessas loucuras. Ela falou. Acho que te amo. Eu falei. Acho que te amo. Quem acha que ama? Ou você ama ou eu amo? Eu amo ou eu amo. Ela mandou uma mensagem. Acho que te amo. Acho que te amo. Aí no dia seguinte eu mandei a mensagem. Pô, você lembra? Pô, legal. Você falou aquilo ontem. Eu falei. Vixe. Cara, que maravilha. Porque ela te deu trabalho numa época que você estava achando que era você que ia dar trabalho pras mulheres. Ela me deu trabalho, cara. Essa mulher foi... Ela é ponta firme. E aí a gente é pai de gêmeos. Olha isso. Aí, bom, mas aí... Aí ficou essa onda. E foi, voltou, foi, voltou. Eu voltava com o cara e fui viajar com o cara. Aí você também aproveitando ali. Aproveitando, mas sempre meio que naquela coisa meio que... Era ela que eu queria. Ela era que eu queria, sabe? Toda mulher interessante, mas... Ficava sempre naquela coisa da Roberta. Eu falei, cara, tinha uma história ali que não... E aí a gente voltou um dia, se reencontrou. Aí ela falou assim... Foi engraçado o que ela falou. Ela trabalhava na escola também, dando aula na escola. Eu fui pegar ela na escola. Ela falou, então, me dá um beijo. Eu falei, não, não vou te beijar. A gente volta pra namorar hoje. Chega de palhaçada. Acabou. Acabou. Não, calma. Não tem calma. A gente já... Ou é ou não é? A gente já passou por isso há muito tempo. Aí foi, a coisa andou. Mas foi bem... Aí logo depois a gente noivou, casou e... E aí gêmeos. E aí gêmeos. Eles são tão lindos. Eles são lindos, cara. E são completamente diferentes, né? Felipe e Guilherme são... Ying e Yang, sabe? É, um é mais tímido, outro é mais expansivo. Um é tímido, expansivo. O outro gosta de... Ator, já fala que é ator, que é... Faz vídeo assim comigo. Eu vi. Fez um vídeo assim comigo, enxinando a bombar na internet. Não, eu vi. Aquilo é a ideia dele? É o roteiro? Aquilo é a ideia dele? Não é possível. Não, não. O roteiro é um cara... Ele vai pra lousa. Papai, isso aqui ninguém aguenta mais que você fale. Não, não, não. É. Chega de crô. Aquela ideia de um cara que eu contratei. Eu falei, vamos fazer. Só que bombou tanto. Que aí o pessoal que trabalha na minha, na minha rede social, falou, Cerrado, vamos fazer mais. Não, é bom demais. Porque bombou aquela história. Vamos fazer, viralizar aquilo mais. Aí ele topou. Ele falou, pai, vamos fazer aquilo. Gostei daquele negócio. Aí eu botei outro dia, tem um roteiro que é ótimo. Ele falou assim, pai, eu quero conhecer o Brasil profundo. Eu quero conhecer o sertão. Ariano Suassuna. Eu falei, filho, você vai ter que ler isso. O que é isso? Eu falei, deixa eu explicar quem é Suassuna. É muito bom. É muito bom. Porque eles ficam... Eu vi a sua entrevista no Flow, que eu adorei. E aí vocês ficaram falando sobre ser pai meio banana. Eu sou uma mãe banana total. Sua filha tem quantos anos? Cinco, vai fazer seis agora. Seu filho, né? É filha, é a Ritinha. E aí me deu um alívio... Te dá baile, né? Assim, alguém tem que ter... Alguém tem que pôr a ordem nisso. Mas eu sou a banana e pelo que eu entendi, você é o banana também. Eu sou banana total. A mãe fica... E o pai, o marido dela... O meu marido, ele é... Isso não pode... Tem que ter, né? A Roberta é militar nisso. É, então. Militar. Precisa ter. Aí eles falam comigo, pai, então eu tenho bom, tenho negociador. Sabe, sequestro. Sequestro as crianças. Tenho negociador. Então, a gente fala com o meu pai é o seguinte. Uma mãe disse, deixa eu comprar aqui dois reais aqui no negócio do... Do joguinho. A mãe disse, eu falei, ó, eu vou te dar, a tua amizade. Então, assim, não fala que eu te dei. Não, tá bom. Aí ele cagueta, um cagueta. Não, ó... E aí a Roberta te dá bronca. Me dá bronca, porque aí um cagueta falando, ó... Mas eu não aguento. Sabe o que eu não aguento? As estratégias... São estratégias. Eu fico tão orgulhosa daquela mentezinha de cinco anos A sua filha já tá lá no outro lugar. Não, ela chega com... Mãe. Mãe. Nanancinha. Eu falo, olha a estratégia. Eu presenteio a estratégia, entendeu? Sim, sim, sim. Eu falo, olha que gênia do crime. E é lindinho, né? Aquela voz. Não, e outra coisa, aí ele tem um cofrinho, né? Com moeda. Aí ele falou assim, pai, então, tô te dando aqui, ó, sete reais de moeda. E eu senti, aí você me compra aquele negócio por cinco. Olha que maravilha. Eu acredito. Eu falei, eu não quero suas moedas, filho. Guarda essas moedas. Que lindo. Você acredita nisso? Não dá, é muita fofura. E eu falava errado, meio que eu fui, eu era gago quando era criança. Tanto que quando eu começo a discutir, a minha mulher fala, tá gaguejando, para de gaguejar. Você era tímido e gago. Tímido e gago. Eu pesquisei, cheguei nisso. Então é uma loucura, eu era um erro total, assim, na minha infância. Você não era pegador na adolescência? Eu não conseguia, porque eu gaguejava e era tímido, eu olhava pra baixo. Então a menina, eu levei uma menina pra passar um fim de semana comigo na Rádio Cabo, com 16 anos, meus pais, linda. E aí, a gente foi lá atrás, mas só porque eu lembrei dessa história, e aí eu tentava, põe a mão aqui, eu tentava assim, botar a mão dela aqui, encostar o dedo, e ela na praia, linda, e eu ficava olhando aqui, como é que eu vou falar com ela? Aí à noite fomos ver as estrelas numa montanha, a gente no carro olhando as estrelas. Você é 16 anos. 16 anos. E ela falou, pô, esse cara vai me beijar, né? Não consegui beijar. Travado. Passou-se um mês, um mês. Meu irmão tem dois anos mais velho que eu, né? Seu irmão pegou ela. Meu irmão pegou ela. Saindo do quarto dele. Saindo do quarto dele! Não é possível. Meu irmão pegou a menina. Linda, isso é um trauma. Eu falei pra ele, você criou um trauma na minha vida. Ele é dois anos mais velho que você. Dois anos mais velho. A gente é muito amigo. Mas esse é um divisor, né? Divisores, politicamente, com opostos, inclusive. Mas somos muito amigos. Nos respeitamos. E ele fez isso comigo. Ele é um cara mais conservador. É um conservador. Mas é um cara bem, assim, trabalhador. É um cara bem sério. Mas ele fez isso comigo, cara. Foi um trauma na minha vida. Aí depois eu dei... Aí você falou, chega. Vou pegar... Aí trabalhei a minha... Fiz fono, né? Aí fui fazer teatro. Falei, preciso resolver isso. Minha mãe botou no teatro. O teatro foi revelador. O teatro foi porque era tímido e gago. É isso? Começou daí. Não fui... Eu não tinha aquela coisa que nem o Matheus Natergalho, o Céu Taumelo, o Danton... Nasci para ser ator. Sou ser ator, né? E que é lindo, não. Eu era... Primeiro, eu era péssimo ator. Eu era gago. Eu era tímido. E sabia que era ruim. Eu era ruim mesmo. Eu virei bom ator depois que encontrei o Zé Celso da minha vida. Foi mesmo? Foi. Eu fiz tabladeano, fui fazer televisão, comecei ali. E aí, com 30 anos, 28 anos, o Zé Celso me chamou para ficar fazer Ramonite com ele. Fiquei um ano com ele aqui. Aí fui morar na Inglaterra. O Zé Celso fez assim... Vum! Ele nem sabe a importância que ele tem na minha vida. Porque eu virei um ator que arrisca. Eu não gosto de ator pragmático, que faz tudo com artesianamento. Quando o ator acerta o texto, eu dei uma coisa que não baixa. Já dá uma frição. Eu trabalho com música, com Bartóquio, com Brans, com... Nossa, ele fez... Ele fez... Me fez... O artista possível. O artista possível. Ele viu que o Marcelo... Tanto que eu virei mais músico depois do Zé Celso. Viu que tudo tinha música ali. E você teve uma fase barzinho, violão, barzinho. Eu saí totalmente do roteiro, porque a conversa está tão boa, eu estou cagando para o meu roteiro. Sim. Tocava na noite na Melt, que era do meu irmão. Meu irmão trabalha na noite, ele é dono de bar. Mas eu ia direto lá. Melt? Melt. Era um bar no Leblon. No Leblon, acho que eu lembro. Eu tinha uma banda com o Marcelo Movag, a gente tocava na noite direto, direto, direto. Toda quinta-feira à noite. E era uma coisa, a música sempre... Eu comecei como músico, só que eu tocava gaita, eu tocava assim, com os escuros de boné. Tímido. Sarau da escola. Você na época do Friends, não falavam que você era a cara do Chandler? Não, falavam um pouco. Falavam. Eu lembro você, quando você surgiu, Chandler, meu coração eterno para você. É eterno, eu adoro. Também. Mas eu lembro que quando eu comecei a assistir Friends e você já estava também na TV, eu falava, meu, eles são muito parecidos. Tinha uma onda ali. Uma onda, é. E aí, com o Zé, inclusive eu descobri a comédia, fazer comédia com o Zé. Eu virei um ator que faz comédia, né? Eu não sou um comediante, mas eu faço comédia. E descobri o Adam Sandler, né? Fui descobrir o Ben Stiller, esses caras que eu gosto. O amo, o amo, o amo, o amo. Que eu me inspiro, assim, nos meus filmes. Você já viu um filme do Ben Stiller que ele fica mandando carta para Saki? Maravilhoso, maravilhoso. Que filme? Eu vejo tudo dele. Então, acho que os dois têm uma onda muito bacana, assim, que eu me inspiro muito neles. Naquele cara que é meio galã, mas que é meio engraçado, é meio merabaltio, sabe? Sim, muito bom. Eu tenho essa inspiração do meu trabalho. Aí também as coisas deep. Mas o Zé, então, voltando ao Zé. O Zé foi o cara que me abriu. Ele falou, vai, erra, menino. Você pode errar. Tem uma cerca de segurança aqui no teatro e na vida. E isso vai com a tua vida também. A vida vai... O Zé Celso me trouxe esse... Que lindo isso. É o Nirvana. Eu fico todo arrepiado de falar. Nossa, que demais. Fui para o Nirvana. Ou seja, um ator ruim. As pessoas falam, não, você era bom. Eu não. Eu me considerava um ator ruim. Eu tenho consciência disso. Um ator mediano. E eu só verei o ator que eu virei, que eu sei onde eu cheguei, porque o Zé Celso me fez isso. Os trabalhos da televisão, depois de Zé Celso e não de Zé Celso, você vê, são outros. Então, quando eu vejo coisas passadas, coisas após a Zé Celso, eu falo, caralho, como é que um ator... Ele se modifica. Você estava mais à vontade ali. Não, eu estava... Hoje em dia eu brinco. Eu me divirto, eu brinco, eu erro. Eu erro, faço coisas... E você tem essa coisa do aquariano desligado que você brinca, que você chamou o Faustão de Gugu, perdeu um filho no teatro, e aí você foi no programa que tinha os erros de gravação, seus erros de gravação, eu morri de rir. É hilário, né? O que é? Você é meio desligado? Eu sou desligado, cara. E às vezes eu estou aqui, eu já estou pensando... Espera aí, eu tenho que amanhã... Vou na Zona Sul, tenho que comprar três quilos de grava, não é? Eu estou na lista do supermercado. Na lista do supermercado. Aí o Faustão foi o seguinte, ele estava me entrevistando dez pessoas. Eu era décima. Isso tem 20 anos atrás. Isso faz muito 20 anos. Aí, pô, no meio, o que ele falou? Então, Marcelo Serrado, e aí, meu? Diz aí. Falei, então, Gugu. E, ô, louco! Outra emissora, meu? Ele tirou onda. Ô, louco, outra emissora. Ô, louco, outra emissora. Esse é um meme. Vejam aí, procurem no turno, não sei se tem esse meme. É, muito bom. Então, sou clássico nisso, né? O seu filho que você perdeu. É, já segui em São Bernardo do Campo, falei, muito obrigado, São José dos Campos. Então, assim, sou capaz dessas coisas. Maravilhoso. Imagina um sexo, você chama uma mulher de outro irmão. Não, isso aí não. Está transando com a Marta, fala, Mônica, te amo. Não, Roberta não passou por isso. Não, não passou. Por isso que está aí, filho. Não passou. Mas o filho foi o seguinte, eu fui numa peça de teatro, com dois anos de idade, e levei os dois e falei para a minha mulher, não, agora, hoje é dia do pai. Eu vou me virar aqui. Vou me virar. Você não precisa... Peça no Claro. Eles gostam de... Meus filhos gostavam de peça muito ruim, sabe? Era He-Man e a Bruxinha Boa, Três Porquinhos contra a Salsicha Latada. A minha filha, ela gosta de peça de shopping, aquelas peças. É, de shopping. E ela quer ver três seguidas. Então, lá no Rio tem um teatro, que eu não vou dizer o nome, tem peça 3 e 15, 4 e 15, 6 e 15. É isso aí. Meu filho ficava para ver todas. Então, assim, eu participei muito de coisa ruim, vi muita coisa ruim. Isso foi bom, né? Meu olhar ficou... Então, eu vi aquelas coisas... Minha mulher chegou uma vez, vi uma coreografia horrorosa, que ela é o cara e falou, não, vou embora. Você fica aí. E eles adoravam. Ficavam aquela coisa engraçada. Aí, um dia, eu fui sozinha. Nisso, estou aplaudindo a peça. Tinha um amigo meu fazendo. A torre, né? De teatro, fazendo infantil. Fui dar uma força para esse meu amigo. Eu já fiz teatro infantil, né, Tati? Você já entregou até filipeta, hein? Filipeta e vestido de burro falante, entendeu? Passamos. Eu, quando vejo alguém dando filipeta em shopping, um abraço, tenho vontade de abraçar. Já passei por isso. Já passei por isso, querido. E aí, estou lá, aplaudindo. Nisso, o Filipe some. Eu falei, caraca, cadê o Filipe? Aí, o Guilherme está aqui, quietinho. Aí, eu falei, gente, pelo amor de Deus, desesperado, comecei a entrar em pânico. Não achava. Eles tinham dois anos. Dois anos. Aí, eu falei para as pessoas, falei, gente, pelo amor de Deus, como é que é o seu filho? Aí, todo o teatro. Meu filho é esse. Está vendo esse aqui? Igual. É gêmeo esse aqui. É gêmeo, com a mesma roupa. Estava com a mesma roupa. Mesma roupa. Esse aqui, igual, teatro todo procurando. Eu vejo, está meu filho na porta do teatro, sentado na escadinha, assim, quietinho. Que bonitinho. Como se nada tivesse acontecido. Como sem saber que quase infartou o pai. E aí, o outro também, engraçado, achando engraçado. Aí, sim, eu contei essa história para a minha mulher. Ela falou, você nunca mais vai ficar só você e os dois. Vai ficar só os dois. A outra história foi engraçada também, que a gente foi para a Disney, onde eu tinha ganhado uma passagem de promoção. A gente foi de avião com eles e eu fui trocar a fralda de um. E, no dia seguinte, a minha mulher estava dormindo no avião. Aí, eles estavam com oito meses. E ela viu a roupa diferente. Eu não consegui. Eu fui levar ele para o banheiro do avião. Não consegui trocar a roupa dele. E caguei a roupa dele inteira. E sujei a roupa. O que eu fiz? Joguei a roupa inteira do menino fora. Para ela não dar bronca. Para ela não dar bronca. E botei a roupa diferente. Eu estou com a roupa diferente. Caguei a roupa do menino, você acredita? Caguei a roupa do menino. E aí, ela acordou e falou, cadê aquela outra? Cadê a roupa que minha mãe deu para ele? Eu botei no saco de... Mentira. Mentira, né? A gente tem que mentir. Mentiros sinceros me interessam. Quando você vê a roupa dele toda cagada, você falou, joga essa porra fora. Joga essa porra fora. Os cinco da manhã. No avião. No avião. Mas por que foi para a Disney eles com oito meses? Eu ia fazer um trabalho lá, e ela não queria deixar eles. Ah, entendi. Porque eles nem curtem, né? Não, não curto. Não curto. Na verdade, foi de nós. Foi para Las Vegas. Foi Las Vegas. Melhor. Era para trabalhar. Era trabalhar mesmo. Ai, cara, que maravilhoso. Quando você fez o Crow, gente, eu era apaixonadíssima pelo Crow. Mas o Crow foi muita coisa na sua vida, né? Foi. Um divisor de água na minha vida. Não, e assim, e muita informação também. Porque aí agora, recentemente, quando o Crow voltou, falaram, ah, ele é muito capacho dela, não pode. Não pode. Um ator hétero fazendo um gay, né? Um ator hétero fazendo um gay. É, mas faz. A gente tem que botar obra, Tati. Você, escritor, você sabe disso que eu vou falar. No contexto da época, né? Sim. É uma novela que tem 15 anos já, atrás. Total. Então, sim, ela foi escrita há 15 anos. Não, crônica minha de 10 anos atrás. Se eu publicar hoje, eu sou... Os Trapalhões são cancelados. Acabou minha carreira. Os Trapalhões são cancelados. Então, a gente vê hoje como é, ou sai de baixo, vejo coisas que fala a bela falada. Nossa. O fóbico. Nojo de pobre. Nojo de pobre, aquela gorda. Mas ali ele tá rindo de uma pessoa que é assim. Tudo bem, mas assim, então assim, eu, Marcelo, hétero, fazendo um gay, que era capacho, que tinha uma coisa meio estereotipada, porém o crô. Aí eu falo, o Gagnaldo Brilhante, o crô só deu certo porque ele tinha uma argamassa por trás. Eu trabalhei com um coach na época, muito profundamente. Vi um filme chamado Santiago. Então, eu vi você falando isso. Que foi um divisor de água. Esse filme do João Moreira Salles. Ele falava com as mãos. Do João Moreira Salles. É lindo. É o documentário mais bonito que eu já vi. Então, o João Moreira Salles tem uma importância na minha vida enorme. É que nem o... Ele sabe? Não sabe. É bom ele saber. É muito rico. Quando alguém é muito rico, é bom saber que é importante. É bom saber que a gente gosta dele. Eu também te adoro, João. O João Moreira, adoro você. João Moreira Salles foi fundamental na minha vida porque ele me fez achar um personagem que eu tava procurando nas boates. Eu vi um cabelo do cara do crô. Fui pegando coxa de retalhos. E criei uma história. Lembro do Zé Maia passando por mim. Eu com uma história, com um livro. Escrevi um livro sobre o crô passado desde onde ele vem. Aí a paixão dele num riachinho. Fomos ao riachinho ver onde é que era a paixão do crô. Tudo na minha cabeça. Você inventou um personagem. Você escreveu. Escrevi uma biografia do crô. O Agnaldo Silva sabe disso? Não, não sabe. É linda essa história. Escrevi uma história do crô. O meu coach me ajudou na época e coach, pra quem não sabe, é uma pessoa que trabalha com um ator. Não é o cara te ensinando a ser feliz no Instagram. É outro trabalho. É outro trabalho de ator. São pessoas, às vezes, são atores ou não. Enfim, foi muito importante pra mim. E a gente criou uma persona. Aí quando eu comecei a fazer o crô, Tati, eu vi as câmeras rindo. Não era maravilhoso. Aí eu comecei a ver umas pessoas rindo, não sei o quê. E eu criei uma coisa das mãos do Santiago, que ele falava com as mãos. Então, como plano em novela aqui, eu falava muito com as mãos. Aí botei uns anéis. Botei o óculos. Sempre que eu não estava com óculos... Tudo aquilo é construção sua? Sim, aquilo foi minha. O óculos. O cabelo também. Eu pedi, vamos botar um cabelo assim? Eu vi um cabelo na boate. Fiquei amigo do cara. E aí ele... Ele tinha um cabelo do crô, ele acordava com aquele topete. Eu falei, que maravilha, eu quero esse topete pra mim. Fomos amigos. Fui pegando coisa. Aí o crô explodiu. Quando o crô explodiu, eu vi. Depois eu colocando todos os prêmios do ano. Aí teve desfile da Sapucaí 200 Itimistas Vestidos de Crô. Aí eu falei, foi pra um outro lugar, né? Virou... Então assim, modificou minha vida. Não, ele é um desses personagens assim... É, figurinha de novela, né? Ele virou as pessoas fantasiadas de crô em festas de fantasia. Ele virou o Nazaré Tedesco. Ele virou o Dette Hotman, né? O crô virou isso. E hoje, você fala, como é que seria? O crô foi passado na pandemia, né? Teve a novela na pandemia. Teve uma... As pessoas amavam. Mas teve uma crítica, outra agora de... Pô, é muito guia demais, muito fraco. Mas mesmo assim, ele fez sucesso. E ele tinha uma coisa de... Ele sofria, ele sofria. As pessoas amavam ele. Então assim, teve um humor. Teve uma voz que eu botei também. Eu fiz agora a Escolinha do Professor Raimundo, a última, que voltaram os personagens icônicos, né? Atores que faziam personagens icônicos. Eu voltei com o crô na Escolinha. Não era a mesma coisa. Mas eu pedi pra voltar, a sininha, né? A gente fez uma homenagem a personagens icônicos de atores que estavam na Escolinha. Aí, nessa última temporada, eu fiz. Mas não era. Eu já não estava com a voz do crô, sabe? Tanto tempo passou. A gente tem que saber se desprender dos personagens, né? Sim, foi outro momento. E aí, cara, eu fui trabalhar depois com o Fernando Carvalho. Foram os grandes trabalhos depois do crô. Foi onde... Aquelas coisas. Mas aí que tá. O Zé Celso veio antes do crô. Você tá entendendo? Então, eu tava ali meio que preparado. Sorte. Tive sorte. Sucesso tem muito a ver com sorte também, né? Fator sorte. Tem. Preparo, sorte. Sorte, preparo. Mas esforço, acho que é mais do que isso. É, mas por exemplo, você, às vezes, é chamado pra um personagem que é pra ser seu. E tem personagens, às vezes, que não é seu. Por exemplo, fui chamado agora pra renascer. Eu não fiz. porque eu tô fazendo uma novela na HBO. Outro ator vai fazer. Pode ser que arrebente. Eu ia fazer o Beetlejuice lá no musical que o Eduardo Stapes tá fazendo. Ele entrou no meu lugar fazendo lindamente. Você tem sempre alguém que ia fazer alguma coisa que a novela que eu tô fazendo era outro ator. E dizer esses nãos é difícil pra você? É, mas assim, o João Vicente ia fazer esse personagem que eu tô fazendo. Ele não pôde fazer, fui eu. Então, o que eu quero dizer nessa gíria que eu tô dizendo, tem sempre alguém, tem sempre... Quando é teu, é teu. Às vezes, não é pra ser seu. E outro ator vai fazer brilhantemente. Você tem essa crença assim de não era pra ser... E você abre a porta pra outro que vai fazer brilhantemente. Tô fluindo aqui com o universo. Saber dizer não é muito difícil pra mim. Então, agora eu tô aprendendo. Eu disse não pra um trabalho agora que me correu o coração. Mas eu tive que dizer não. Então, é... porque outras coisas estão no ar aí. Você tá fazendo um monte de coisa. A gente já vai falar de todas elas. Mas o que é que acontece? Eu acho que você, na qualidade, você começa a pensar nas prioridades. Sabe? Então, é... É... Os sinais, assim. E... E virar o seu próprio produtor também é muito interessante, né? Eu virei um cara hoje em dia que eu faço. Virei meio showrunner nas minhas coisas. Cheguei num lugar onde eu queria chegar. Sim. Cheguei num lugar onde eu queria chegar. Você também dirige, produz... Eu não dirijo, não. Mas eu meio que... Vamos lá, Tati. Vamos fazer um projeto junto. E você... Aí me associa a uma grande produtora. A gente vende pro stream. Consegui fazer isso há dois anos atrás e emplaquei coisas muito legais que estão aí que vão rolar. O que você tá fazendo agora? Vamos já... Vamos chegar. Hoje eu tô fazendo... Hoje eu tô fazendo uma novela na HBO. A primeira novela da HBO. Muito legal. Dirigida, escrita pelo Rafael Monte, que é um ator incrível. É uma novela dodói, né? Não tem personagem. Todos os personagens são à margem de algo que possa ser... Eu achei ele muito talentoso. Muito talentoso. O texto é brilhante, é fácil de decorar. De quem é a direção? Da Maria de Métis, que é incrível. Eu amo. Tem uma equipe maravilhosa. E tem Camila Pitanga, eu, Camila Queiroz, Giovanna Antonelli, Augusto Madeira, Erson Capri. É um elenco. Sensacional. Tem assim um elenco. Netflix tinha que fazer uma novela, né? Fez. Fez uma chamada... Que a minha mulher fez, inclusive, a preparação de... Mas não está ainda. Não. Que é uma novela do Maurício Farias, da Ângela Chaves, com Vladimir Brist e de Vilana Paz. Que legal. Então, são pequenas novelas. Ainda vai rolar. Pequenas novelas, tipo de 20, a da Netflix é de 20 capítulos e a nossa é de 40. Que também é a novela do futuro, né? E Dona Beija também vem aí, né? Com a Graça Massafera. Então, assim, os streamers estão começando a entender que nós latinos, nós somos latinos, né? A gente consome novela. É, está no nosso DNA. Adorava aquela coisa dos chifraninhos. Novela das seis? Novela das sete? Novela das oito. Lembra? Lembro. Muito bom. Ele era muito bom. Sim, sim. Então, novela... Eu gosto de fazer novela, mas eu fiz uma novela de 198 capítulos, a última novela que eu fiz, com a Cláudia Soto, Cara e Coragem. Foi indicada a UEM, parabéns. Mas é muito cansativo. Então, fazer uma novela de 40... E não faz mais nada durante um ano inteiro. É, isso é muito... Essa coisa agora... Por exemplo, eu estou na Globo fazendo o meu programa e estou na HBO. Então, o Lázaro está na Amazon fazendo novela na Globo. Mas isso a gente tem que brigar também para ter mais leis que nos protejam e salários, etc. Eu sou muito batalhador desse negócio das leis em relação a... Estou sempre ativo, tenho grupos, no WhatsApp de... Já foi a Brasília bastante também para ser ativista nesse mercado. Ó, assessor, ele que está trazendo o assunto Brasília, hein? Não, não, mas é importante falar, né? Importante falar que a gente está num momento muito... Sim, não, é importante. Muito propício. A gente foi muito massificada e muito massacrado, né? Fomos muito colocados num lugar muito que a gente não é. Nós somos trabalhadores. Você é trabalhador, eu trabalho pra caramba. Muito bom, compõe. Eu faço o musical que eu estou fazendo o Jovem Frankstein agora, que eu não sou produtor, sou ator. São 20 atores, 15 músicos, são 150, 200 pessoas empregadas. Olha, e quantos são assim? Nós somos um PIB muito grande a indústria cultural no país e que dá emprego, que gera emprego. E que se parar... vai se parar. Então, o cara na pandemia estava vendo que é série. Nossa! Sim. Sabe uma coisa que eu fiquei feliz, assim, de uns tempos pra cá? Que eu só estou consumindo série brasileira e isso era raríssimo, assim, nos últimos 10 anos. 10 eu talvez esteja exagerando, mas sei lá, nos últimos 6 anos. Vou falar um negócio perigoso aqui, até contra a minha própria profissão. Mas, assim, eu tinha ali HBO, eu tinha ali Amazon, eu tinha ali Apple TV, eu não ia nem perder meu tempo, sabe? E nos últimos anos, de dois anos pra cá, assim, eu estou consumindo tudo brasileiro porque eu estou achando o mesmo nível até melhor. Os outros, gente, a série do... Os outros, Fim da Fernanda Torres. O Fim, maravilhoso. Cangaço novo. DNA do crime também, do Heitor D'Alha, maravilhoso cangaço. Cara, eu fiz uma série do Zé Júnior... E o documentário do Jogo do Bicho? Sensacional. O que é aquilo? Que é genial. Que é genial. Eu fiz uma série do Zé Júnior agora, chamada Verônica, com a Roberta Rodrigues. Sim, sim. Eu faço o Antagonista. Cara, a série é brilhante, não estreou ainda. Brilhante, muito bem escrita, muito bem produzida. Então, assim, tem coisas aí muito fortes, muito potentes, como a gente falou agora aqui. Cangaço novo é brilhante, aqueles primeiros capítulos, o DNA do crime que o Heitor fez, a Fernandinha, a Andruxa, os outros que a gente está falando. O primeiro episódio dos outros, eu fiquei com o coração na boca. Tem coisas geniais aí, coisas novas que vão surgir. Então, o Brasil está muito à frente do que a gente realmente deu um grande passo. Sim. E mesmo programa de entrevista, eu adoro ver o Porchat. O Porchat é maravilhoso. Maravilhoso. Tudo que ele faz, né? Ele foi o meu programa. Mas você, então, vamos falar. Aí você agora, você tem uma ideia, eu estou apaixonada por essa ideia do... Conta um pouco. Tati, um dia eu estava assim, tinha acabado de fazer um show da minha ligação com a música e... O meu show, na verdade, que eu faço de cenato, a gente pode falar dele, mas é uma brincadeira, né? Você falou que só vai os velhos e velhos. Só tem velhos de 90, 102. Você fez para o seu pai? Um cara que estava lá com máscara de oxigênio. Estou rindo, mas é com amor. A mão do meu... Tinha o meu pai numa mesa de 90, um amigo de 95, outro de 102. 102 foi no show. 102 foi no show. Mas você canta, porque eu vi você cantando... Só canto sinatra. Então, mas canta bem, porque você participou daquele... Coloca lá no Masquecing YouTube lá. Coloca lá, menina. Eu gostei, mas você perdeu, né? Perdi. Perdeu. Perdi, meu amor. Quem ganhou? Eu parei de ver. Eu não tenho ideia. Parei de ver. Mimile de milhões. Mas canta bem, canta bem. Canto, fiz aula, faço bastante aula, né? Toda semana. Toda semana faço aula. Você não para. Ainda tem gêmeos e uma filha... Ainda tem gêmeos. Eu sou jovem. Amor, eu tenho três filhos para criar. Eu tenho que trabalhar. Não pode parar. Não posso parar. Como é que eu vou parar? A pessoa fala assim, ah, vai para o Cerrado, tira lá uma semana, vai para a Turquia, vai para a Itália. Eu falei, amor, como? Só se for fazer vídeo... É, com as crianças. Com as crianças. A minha mulher foi para Londres fazer uma imersão do trabalho dela e eu consegui ficar quatro dias em Londres com ela. Aí ela chama. Mas assim, é... Mas o after? O after foi um dia, eu acordei assim, exatamente assim, Tati. Fazer um programa de música. Fazer um programa de música. Eu tenho que fazer um programa de música. Quase... Tipo uma epifania. Sabe a epifania que você tem na vida? Tipo uma epifania. Eu quero fazer um programa de música que seja um after. Uma festa. Mas como? Festa por festa. dia seguinte eu ligo para o Ceilão. Cheio de ideias. Ceilão, cara de ideias, roteirista. Fernando Ceilão, roteirista maravilhoso, meu amigo. Tinha 212 ideias. A gente tinha feito uma peça junta um tempo atrás que foi um fracasso. Fracasso da caráter, né? Fracasso da caráter. De quem que é essa frase? Antônia Bujano. É bom demais. É bom demais. Fiz um fracasso com o Ceilão maravilhoso. E aí... Aí eu falei, Ceilão, lembra daquele fracasso? Então, vamos fazer um fracasso, um sucesso. Tinha uma ideia. Aí ele falou, cara, eu tenho uma ideia de um after. Exatamente o que você falou. Eu já tinha uma ideia. Então, foi um sincronismo. Nossa, rolou ali. E aí ele falou, ele me mostrou um programa em inglês chamado Friday Night. Que era um cara no pub, batendo um papo. E aí ele não falava para a câmera, não falava no nome. Aí eu falei, cara, vamos criar uma coisa. Ele falou, mas olha só, você não é entrevistador. Eu falei, não, não sou. Não sei fazer entrevista. Eu não tenho essa capacidade que você tem. Então, vamos criar uma coisa para te proteger. Vamos criar uma história a cada episódio. Você está meio um Marcelo Cerrado meio de personagem. Um, ele está meio cansado. Outro, ele está mais agitado. Acontece uma coisa, uma tragédia e a festa rola. Apaga a luz. Juliana Araripe, sabe, foi lá. Sim. Ela foi em um episódio que ela era uma louca que pegava a chave da festa e jogava a chave fora. Uma louca. E eu falei, quem é essa louca? Tem histórias ali. Tem histórias. Tem ficção. Mas daí também tem as pessoas que vão ali como elas mesmas. Vão falar como elas mesmas. Dirapaste foi cantar na Miquitepá. Está na Globoplay. Vocês podem assistir. Demais. Rodrigo Santoro. Heriberto Leão cantando o Jim Morrison. De Jim Morrison. Tem a Larissa Manoela cantando. Tem entrevista com o Luiz Miranda falando do falecimento do pai dele. Como é que foi a modificação disso na vida dele. Tem o Tony Garrido e o Marcelo Falcão cantando Bichos Esclotos. Vão se foder. Muito bom. Então tem uma coisa lá. E tem um banheiro. Que é um milagre que aconteceu durante a gravação. A gente tinha um banheiro com câmera aqui. A gente falou, vamos botar. E Zé Mito, sei não, vamos botar as pessoas falando no banheiro. 15 segundos. Depoimento. Para o espelho. Para o espelho. Então a Narcisa foi lá e falou, ai que cerrado, ai que loucura, ai que afté. Otávio Miller foi lá e falava, não se foder. Acabou. A Michane Nero foi lá e cantava, tente outra vez. Aí uma mulher foi lá e cantou uma música em francês, outra cantou uma música em alemão. O Paulinho Mosca foi lá e falava, onde estão as pessoas tristes dele, um after. O after, as pessoas são felizes. Aí a Martinária, porra, tem pouca mulher. Cadê as mulheres do after, caralho? Não tem mulher nessa porra dessa festa. Maravilhoso. Então o programa aqui, ele foi para um lugar bem interessante, sabe? Assim, acho que o público vai curtir. eu vi nas suas redes sociais que seu pai, aos 90 anos de idade, pulou de parapente. Foi, você é maluco, né? Você deixou? Cara, você foi junto? Eu e meus irmãos, a gente foi os três juntos lá, era um desejo dele, minha mãe faleceu tem seis anos, cinco anos, não, três anos, já não sei mais, eu estou com o tempo e foi uma coisa muito forte para ele. Ele com 80 anos, ele pulou, Jesus Adelto, ele falou, com 90 eu vou e com 100 eu vou fazer. E aí meu pai foi, estou extremamente ilustro, está sempre no meu show, né? Sempre lá na mesinha dele, no cantinho, não fala nada, fica quietinho lá dentro dele. Bonitinho, morre de orgulho. Morre de orgulho, meu filho, muito bom, muito bom. Isso é coisa do Sinatra que você fez. Eu fiz o show em homenagem a ele. Aí meu pai, eu sou louco, eu vou no outro, eu vou no outro. Ai meu Deus. É a explosão, a explosão de criatividade e vontade de viver. Aí cara, meu pai pulou e foi lindo, foi incrível assim e... Você levou um cardiologista, um cirurgião? Ele pulou, cara, estava lá e conseguiu. Ele ia pular de Asa Delta, mas tem aquela corridinha? Falei, pai, a corridinha vai dar merda, cara. Aí caiu um cara na frente lá, na hora. Aí mudou para o parapente. Ah, ufa. Foi de parapente, que melhor. Mas isso te inspira? Tipo, você tem essa vibe de querer fazer muita coisa? Eu tenho essa vibe, mas eu estou diminuindo a vibe de fazer muita coisa. E você é o doidinho dos projetos que nem eu e muita gente que vem aqui. Mas eu acho que assim, eu acho que assim, eu tinha, por exemplo, dez projetos que eu criei aí para o cinema, dois emplacaram. Está lindo. Mas é isso, é isso. A minha cota está linda. A gente que é artista e vive dessa coisa, é vinte para emplacar dois. Emplaquei dois. Está ótimo. Eu estou feliz. Eu te vejo no Afto e mais um. Pronto. Está lindo. Está lindo, é. Não, mas está bom também. E os outros trabalhos que as pessoas me chamam para trabalhar. para você ser uma pessoa interessante nesses programas, você tem que ter tempo de ler, de assistir séries, de ficar com seus filhos. E o que eu criei aí esse tempo todo foi de uma maneira profunda. Eu me emburaquei, eu gastei dinheiro no meu bolso, contratei um roteirista, dei ideia. Eu não escrevo, eu tenho ideia. Então assim, eu não tenho a capacidade da escrita. Escrevo coisa, mas não saio. Mas a sua peça tinha texto meu. Tinha, tinha texto meu. O pai... O pai do outro mundo, mas eu ainda faço a peça, mas o Sabá que pegava meu texto, tirava uma frase e botava aqui, não, você está ruim. O Sabá que é um ótimo cara de... Ele é um organizer. Eu chamo ele de organizer. Ele organiza, tira a ideia, põe aqui, talentoso, coloca... Aí me deu uma cena de presente para a peça. Eu escrevi com a Cláudia Mauro, que é uma autora, atriz também, mas aí o Sabá que falou, vou te dar uma cena de presente. A melhor cena da peça é a dele. É, ele é muito talentoso. A melhor cena da peça é dele. Falo isso sem nenhum problema de vaidade. Tem vaidade, não sou escritor. Mas aquilo tem uma identificação com o público, ele se identifica com a história do meu filho. Qual que é a cena que ele te deu de presente? A cena da festa, que eu vou lá procurar meu filho com 15 anos, que se perde numa festa. É uma festa gay. Tum, 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 tum. Todo mundo dançando. E é um pai careta. Porra, meu filho, cadê meu filho, caralho? Vou na festa. Quando vejo lá todo mundo aí, aquela coisa do pai que não sabe como é que chama. Oi, querido, oi, queride. Essa filha, ele não sabe como falar com as pessoas, entendeu? É a melhor cena da peça. Aí eu vou danço num queijo, fico doidão, meu filho me dá uma balinha. Pai, toma uma balinha aí. Pô, negócio de balinha. Tô com... Bala house. Eu tomo uma balinha achando que é bala house. E fico doidão, o pai. Aí o filho vê. Pô, pai, tá doidão, não fecha o pai no queijo. Muito bom. É boa, a cena é essa. Muito bom. Então o filho vê o pai doidão. Aí o pai no final tá, porra, filho, que fecha maravilhosa. E é um pai conservador. Ele é conservador. Que tem uma filha que perde a virgindade, um filho que é gay. E um pai de gêmeo, filho gay, não sei o quê. Então ele começa a falar, cara, que mundo é esse que eu tô vivendo, né? É um mundo novo que se abre. E a gente é um mundo novo mesmo. Um mundo novo pra mim, pra todo mundo. A gente tem que... A minha filha é de 17 anos e me dá baile, né? Os assuntos falam, pai, você é de secaria. Ela xinga você de machista, às vezes? Pai, não fala isso, pai. Não pode mais. Não pode mais. Não pode, eu escuto muito a frase. Não pode mais. Eu no 7 já chego pedindo desculpa. Hétero, carioca e branco. Eu chego pedindo desculpa. Desculpa, gente, foi mal. Você chega que nem o Fiuk no Big Brother. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, gente, eu tô aqui. Tô aqui pedindo desculpa a vocês por existir. Muito bom. Mas eu acho muito importante tudo isso, porque é um movimento de reparação muito grande aí. Sim, é importante mesmo. A gente tem que abraçar isso. Vamos para o esplendoroso quadro. Eu quero deixar bem claro que eu não falo sobre isso, Tati. Bom, você deu uma entrevista recentemente dizendo uma frase belíssima que dizia somos momentâneos e substituíveis. Você lembra disso? Nem lembro disso. Rolou ali, rolou... Rolou uma coisa. Eu fiquei vendo uma entrevista sua e eu achei isso bonito. Aí eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo recentemente. Eu participei de um evento recentemente e foi muito engraçado, porque era um evento de escritores, um evento de literatura. eu fiz uma mesa, que era uma mesa que tinha a ver com o meu público. Enfim, e a mesa foi um sucesso. Lotou, vendi livro para caramba, não tinha lugar. Sucesso. No mesmo dia, quatro horas depois, eu fiz uma outra mesa com um público diferente. Ninguém sabia quem eu era. Tinha 30 pessoas me assistindo e a hora que eu acabei de falar, as 30 foram para a pessoa que estava do meu lado pedir assinatura em livre e ninguém nem me olhou na cara. Que loucura. Então, assim, numa mesma tarde, eu fiz uma fila de três quadras com pessoas que vinham chorar falando comigo e fui para um lugar em que as pessoas não só não tinham a menor ideia do que eu escrevia, quem eu era, como ainda me acharam meio o que essa mulher estava fazendo aqui. Tipo, ainda fizeram uma fila para a pessoa que estava do lado e só faltaram dar uma cotovelada no meu olho. Isso numa mesma tarde. E aí, quando você diz nós somos momentâneos e substituíveis, eu lembrei muito desse momento, porque eu saio desse evento literário em que as pessoas estão ali emocionadíssimas e três horas... Almoço, tipo, almoço. Ai, meu Deus, estou nervosa. O que está acontecendo? As pessoas gostam de mim. E vou para uma mesa em que eu sou... Além de eu ser nada, eu ainda sou um nada que está ali incomodando. As pessoas queriam me chutar. Claro. Você já passou por momentos assim de você sair de um trabalho que você está no auge e aí depois você fica meio... É por isso que você fala essa frase? Quando eu saí do CRO eu fiquei muito espantado, assim. Eu fiquei um tempo... Não vou trabalhar um pouquinho, vou dar uma relaxada. Eu vi como isso era volátil, né? Como era... E fazendo essa novela da I7 agora, Cara e Coragem, novela sucesso, eu e o Paulo Oliveira, não sei o que lá, depois entrar novela com o Zé Loreto, já é outra coisa. Então, essa coisa... A gente tem que estar muito... É aquele momento. Porém, quando você tem uma carreira sólida, você se... Você se... Como é que é a palavra? Você se acalma nesse lugar. Você tem uma carreira. Eu não preciso daquele personagem para fazer o sucesso. Eu tenho uma carreira sólida. Eu não preciso estar o tempo inteiro na mídia para saber quem eu sou. Não preciso. Eu tenho uma carreira sólida. Então, realizar coisas me dá muito prazer hoje em dia. Realizar coisas, fazer projetos que me instiguem. Porém, a gente tem que saber que aquilo é momentâneo. E a gente vai ter um cara que vai te substituir você ou uma mulher, enfim. Isso é essa... Mas não tem uma coisa que é só você que faz? Tem. Uma coisa que é o Marcelo Cerrado. Eu sou aquele ator que tem aquele tipo ali que vai fazer e que... Então, assim, você é substituível no horário nobre de tal novela. Mas você não é substituível como o artista que você é. Não, não sou. Eu tenho que... Esse programa só poderia ser feito por mim. Por quê? Porque eu tenho ligação com música. Porque eu sou um cara extrovertido hoje em dia, graças a Deus. Conhece um monte. Obrigado. Conheço muita gente. As pessoas gostam de mim. Gostam mesmo. E eu sou um cara... Assim, eu posso falar isso porque as pessoas falam. Eu sou um cara generoso. Eu quero que as pessoas brilhem. Eu, por exemplo, na Globo, eu era chamado de produtor de elenco. Porque fazia um trabalho... Faça até hoje. Eu indicava um ator. O cara põe ele. Você quer ficar lá? Eu falei, quero. Eu acho que isso traz coisa boa para a gente. E acertei algumas vezes, viu? Algumas vezes que eu indiquei gente que foi, a pessoa me agradeceu. E eu acho que isso é... Isso é o mínimo que a gente tem que fazer. Então, assim, eu faço agora por esse programa que eu estou fazendo. Eu tenho gente lá que é a gente minha. Gente da minha área. Da minha cercania. Mas que estava ali precisava de uma força, entendeu? Já que eu tenho um programa meu, por que não ajudar essas pessoas? Claro, muito bom. E ainda dentro do quadro Não Falo Sobre Isso, tem algum tema que você não fala? Hum. Ou não gosta de falar? Não fala mais de política. Não é afim. Porque aí vai ficar saindo manchete de coisa que... É, porque o cover page, ele tira aquilo do contexto e coloca lá. Isso é péssimo. E você já sabe da nossa história, minha história politicamente, ela foi assim, ela foi... Né? Obsidão. Eu sou um cara muito colocado hoje em dia politicamente. O que eu acho, o que eu penso, do lado que eu estou. Então, assim... E disso você fala? Do lado que você está? Falo, falo. Estou do lado dos meus. Do teu lado. Dos artistas. Do lado dos artistas. Na trincheira, você vai ficar de que lado? Dos seus. Essa é a pergunta que eu quero saber. Na trincheira, você vai ficar de que lado? Dos seus. E você se arrepende de alguma coisa? Sim, me arrependo. Vou botar a camisa amarela lá. Arrependo. Mas eu e muita gente, né? Porém, aquele movimento que eu fiz foi extremamente autêntico. Extremamente pensado. O movimento reverso depois. O que você não pode se arrepender? Sim. Não existia o cara lá. Não existia. Era um outro movimento. O que você não pode se arrepender? E eu fui muito abraçado. Eu faço parte de um grupo, escoalas. Um brejo para escoalas. Conhece escoalas? Conheço. Escoalas, a galera... Grupo de WhatsApp animado. Animado. Progressista. Progressista. E, cara, aí a gente faz milhões de críticas a todo mundo, assim. Mas é um grupo maravilhoso. E você foi abraçado ali. Abraçado por todo mundo. Não, se o coalas te perdoa, amor. Está fácil para o Brasil. Mas não tem perdão. Não tem perdão. Não tem perdão. É você ser verdadeiro com você. Isso aí. Tem que ser verdadeiro com você. E eu achei que aquele movimento era autêntico no sentido... Pô, se eu posso mudar de ideia porque você não pode... Olha para você, cara. Olha para você. Olha para você. Olha para o lugar que a gente está. Olha aí. Jesus morrendo, fazendo piadinha. Sim. Não muda. Pelo amor de Deus. Isso não... Certíssimo. Arrasou. Agora, a gente tem um quadro que chama Discovery Channel. Que é para falar de vida sexual da entrevistada mulher. Que é um channel, shana. Entendeu? Mas ele é um homem. Então, a gente vai adaptar para um Discovery... Channel. Penha. Você contou no podcast Flow que você broxou. Puta broxeta. E, gente, ficou... Ah, meu Deus, ele broxou. Não é normal? É normal, mas a menina não me abraçou. Por que a mulher não pode abraçar um homem que broxa? Abraça. Eu poderia ter... Eu faço crônica. Estou brincando. Eu poderia ter... Sacada. Eu abraço, mas depois eu abraço pro... Mas olha só. Não existia o Viagra na época quando eu broxei. Se tivesse o Viagra... É normal. Você broxa agora, daqui meia hora não broxa. Mas se ela tivesse me abraçado, conversado comigo, fumado um cigarro... Pronto. Na próxima já ia rolar. Na próxima já teria rolado. Ela me... Ela era linda. Era uma coisa assim. Eu fiquei horas chupando ela. Horas, horas. Uma hora. Ela falou, amor, para, né? Eu quero um pau, por favor. Pode ser um pau, por favor? É, é. Falei, não, espera mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho. Aí eu fui no banheiro conversar com ele. Eu botei isso na peça. Botei isso na peça. Quando fui conversar com ele e falei, cara, pelo amor de Deus, me ajuda. Estou em Noronha. Falei, não, em Noronha. Uma loura linda aqui. Viaja com o Mazeu. Viaja com o Mazeu. Estava o Mazeu também. Viaja todo mundo que vai falar no dia seguinte. Aí no dia seguinte, gaúchas todas juntas. Aí eu estou passando por elas. Só vejo elas rindo para mim assim. Acho que ele está na testa dela. Brocha. Ai, não acredito. Elas riram. E na hora ela só falou, amor, não rolou. Amor, não rolou. E aí depois saí com essa menina no Rio de Janeiro. E aí fui tentar uma coisa. Aí eu vi que também não ficava. Eu falei, cara, olha só, vamos ficar amigos. Vamos. Que coisa doida. Cara, não. E eu estava... Aí que estava. Tinha acabado de separar. Aí vem a cabeça do homem. O homem. Aí veio a cabeça do homem. A cabeça do homem, literalmente. Aí ela veio. A cabeça do homem não foi, mas a cabeça do homem estava assim. Eu tinha acabado de separar de uma eixa, sofrendo. Fui para Noronha, encontrar um amigo meu. Um desses meus amigos famosos. Vamos lá, curti Noronha. E chegou lá, tinha aquela beldade. Que falou que estava afim, não sei o quê. E eu estava com a cabeça na outra. Então fui meio que transar, meio que... Entendi. Não estava bem. Você estava num momento demissexual. Por que o homem não pode brochar, gente? Não pode muito. Mas essa coisa mudou, tá? Eu acho que hoje em dia a mulher... Eu seria mais acolhido. Eu acho um elogio quando o homem brocha. Então, mulheres, senhoras e senhores, mulheres do Brasil, homens do Brasil... Abracem o seu... Abracem o seu brocha. Abracem o seu brocha. Marcelo Serrado brochou. E seu brocheio? Por que você não pode brochar? Claro. Claro. Muito bom. Como foi quando... Onde você estava quando você falou caceta, são gêmeos? Foi no... Você estava no... Eu estava na mulher fazendo lá o ultrassom, o Pablo. O Pablo? Pablo, qual é a música? Gêmeos. Pablo, qual é a música? Fazendo... Gêmeos. Falou, tem um aí. Eu falei, ah, que bonito. Ele falou, peraí. Eu falei, peraí, não. Eita, peraí, não. Aí eu falei para a Roberta. Falei, amor, vem cá, a gente não combinou isso, né? Não, tem mais um aí. Eu falei, cara, tem mais um. Só falta falar que tem mais um. Nossa. Parou no gêmeos. Aí eu falei, cara, com a minha filha já... Aí eu pensando já em conta. Eu sou assim, né? Peraí, eu vou ter que trabalhar, vou ter que fazer uma peça, vou ter que fazer um musical, vou ter que fazer mais uma dela. Escola da Descontos Gêmeos. A Escola da Descontos Gêmeos. Peraí, vou ter que fazer mais uma publi aqui. Dois brincam sozinhos, dá para economizar. Dois brincam sozinhos, vou fazer uma roupa total. Vou pedir uma permuta aqui. Eu sou permuta. Tudo aqui é permuta, né? Eu sou permuta, sou permuta total. Total? Tudo permuta. O que é? Você tem o que? Uns botox permuta? Tenho uns botox permuta. Quem é essa dermato aí? É uma coisa impressionante. Vamos depois dar o nome de todo mundo. Vamos, muda toda. Vamos nada, que a permuta não é minha. Meu carro é permuta. Sério? Meu carro é permuta. Meu apartamento de São Paulo montei de permuta. E aí você faz publi? Faço publi. Ai, gente. Faço. O quarto de brinquedo da minha filha é todo permuta também. É, não é problema nenhum. Chegaram lá, botaram um monte de... Permutinha, permuta. E eu só tive que rodar... Eu só tive que fazer um vídeo que eu rodava no centro e falava... Olha aí. Olha que quarto lindo. Vou jantar em São Paulo, às vezes, num restaurante caro, um amigo meu fala... Nossa, Cerrado, vai pagar quanto for? Permuta. Eu menti pra ele. Permuta. É muito bom. Permuta. É isso aí. Às vezes eu vou num restaurante... Porque eu acho que como diz a Giovana Antonelli, minha amiga... Giovana Antonelli fala... Prosperidade. Paga um bom vinho. Quando você foi em Prosperidade, quando você foi no Pochá, ele apresenta você... Mas sai do Cerrado que nunca paga uma conta em restaurante. Ele falou isso. Eu tenho essa fama de não pagar... Isso é uma lenda urbana, né? Algum amigo lá atrás contou essa história. Cerrado é assim. A Ingrid Maranjo me chamou pra um programa de consumo dela. Lembra, querido? Lembro. Eu adorava esse programa. E eu fui no programa. Ela abriu o programa assim... Estou aqui com o Marcelo Cerrado que não consome. Eu não sei o que ele está fazendo no meu programa. Mas aí te procuram ali. Você vai todo... Aí, cara... Eu vou num shopping, por exemplo. Vai fazer compra, né? Minha mulher, a gente sabe comprar. Eu não compro. Não gosto de comprar. Não sou um cara que compra coisa. Nossa, eu gosto tanto de comprar. Eu queria tanto não gostar. Eu deixo ela. Eu durmo naqueles sofazinhos que tem em shopping, sabe? Sim, lojinha. E ela vai lá. Vai lá comprar. Entendi. E eu fico assim na boa. Não compro nada pra mim. Permuta. Permuta. Belíssimo de permuta, hein, gente? Isso aqui eu comprei. Essa aí é frase de Shakespeare. The Tempestade. Belíssimo, belíssimo. Excelente peitoral. É, peitoral. Estou trabalhando bem. Obrigado, gente. É muito bonito, né, gente? Muito obrigado, cara. Muito bonito. Bom, você... A gente já conversou uma vez, você teve crise de pânico, né? É. Olha a tristeza que é a pessoa, é tão problemática que sou eu, no caso, que bota a pergunta de crise de pânico no quadro de sexo. Agora que eu percebi o ato falho. Síndrome de pânico e crise de ansiedade junto na pandemia. Tinha acabado de falecer o Eduardo Galvão. e aí eu tive um pânico, assim, tava num hotel. Isso tem uns quatro anos atrás, né? Bem na pandemia. E aí, todo hotel que eu ia depois, eu achei que eu ia ter panicado. Eu tô aqui há quatro meses filmando em São Paulo, não tive pânico nenhum. Mas você anda com o Rivotrilzinho? Rivotril, eu ando hoje em dia com o Cannabis, uso o Cannabis. Seis gotinhas, lindo. Se sente que vai dar ou você já toma todo dia? Tomo todo dia, à noite, antes de dormir e tomo um negocinho. Agora, fiz um... Com THC? THC. É, eu também. Eu tomo todo dia Cannabis. E assim, fiz meditação malho todo dia. Isso me ajudou muito a... Terapia. E li um livro chamado O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Joseph Murphy. É um autor americano que ele explica o que é o pânico. O pânico dura... Eu fiz um TED sobre esse assunto, né? Você fez? Tem um TED lá, se procura. Marcelo Cerrado TED Pânico. Fiz um TED falando desse assunto, como eu me curei. Porque é muito assustador, né? É muito assustador. Eu achei que eu fosse... Todo momento eu achei que eu fosse morrer. E os médicos vão para o hospital. Não, não tem nada. Dá um remédio para ele. Eles colocam isso de uma maneira muito... Trescura. E tem gente que se mata. Tem gente que se joga da ponte. Tem gente que... Só que dura 10 minutos no teu corpo. É químico. E passa e vai embora. O Caruso, que era um grande cantor de ópera, teve um pânico quando foi fazer uma... Uma escala de Milão. Tem isso no livro. E ele fez uma coisa interessante. Ele conversou com o pânico como se fosse uma entidade. Nossa, que lindo. Então, eu converso com o meu pânico. Teve um dia que o meu pânico veio com meus filhos em casa, com a família. E eu falei, eu estou na minha casa protegido. Meus filhos estão aqui. Eu faço o silêncio. Vou respirar em seis vezes. Solto em seis vezes o ar. É isso que eu faço, tá? Está tudo bem. E conversei com o pânico. Eu falei, você não vai me dominar. Eu estou ótimo. Está tudo bem. Você vai embora. E ele foi embora. A entidade veio. Então, eu conversei com o pânico como se fosse uma entidade. Conversar com o pânico como se fosse uma entidade é das coisas mais bonitas que eu já ouvi. Porque você é tomado por uma coisa. Teve um dia que eu estava em Curitiba até com o Elton. E eu comecei a ter um pânico. Liguei para ele cinco da manhã. A gente tinha um trabalho. Comecei a andar pelo hotel da volta no quarteirão para o dia amanhecer. Para não pirar. Tomei um banho gelado. Fui da volta no quarteirão. Volto. Aí calmei. Hoje em dia eu entro no... Imagina eu entrando em avião. É, eu tenho muito medo de avião. Avião eu tenho medo. Mas eu não tenho medo dele cair. Eu tenho medo de ficar fechada ali e de estar indo para longe. Eu tenho medo da... A minha mãe tinha tanto pânico. Aí eu só posso contar que ela... Ela tinha tanto pânico de avião que ela já fez, tendo a loucura dela. Eu pequenininha, eu lembro disso. Ela fez um avião taxiando parar. Falou, vai cair. E ela se desceu do avião comigo com quatro senhoras também achando que o avião não caiu, obviamente. Você já saiu de um avião achando que ia cair, não foi? Você contou essa história no Porchat. No Porchat, contava milha. E aí... E aí... Minha mãe já foi uma vez de tanto pânico. Foi na cabine, né? Já na cabine. E falava para o motorista, para o piloto... Piloto. Tem uma nuvem ali. Desvia dela. Você tem uma... Você não está vendo essa nuvem? Você estava para ir para a direita? Vamos. Minha mãe... Já morreu? Morreu, morreu. Eu já amo muito. Mamãe falava... Para a direita. Desvia da nuvem. Desvia da nuvem. E às vezes eu estou com um aeromoço, eu falo... Vem a minha mãe na minha cabeça. Eu falo, vem cá, deixa eu falar, como é que está? Para Londres agora, como é que está o trajeto até lá? Pergunto, né? Não, tem um pouquinho de... Eu falei, Amazônia, né? Amazônia é um problema. Passa para a Amazônia, sempre joga. Sim. Eu falei, e como é que está o Oceano Atlântico? Lá no meio? Eu já pergunto. O avião caiu no... Fernando Auronha, lembra? O avião da Air France? Então eu sempre penso nisso. Como é que está o negócio? descongelou, o negócio está bem armado, aquela coisa descongelada. Você sabe a pior cena que eu já vi na minha vida? A aeromoça com medo. Que a aeromoça não pode. Não pode ter medo. Uma vez eu estava chegando no Rio, a ponte aérea é uma desgraça, né? Ponto, eu pego a ponte aérea e tolgo a aérea. Eu também. Você também. Foi por isso que eu fiquei com medo de avião. Não caiu. Não cai, não cai. Os estudos mostram que é mais perigoso andar de elevador do que de avião. Mas vai dizer isso para você e para mim. Não, na hora do pânico... Mas fala, e aí? Estava chegando e teve que... A chuva de lado, assim, ó. A janela fazia assim. E na hora que arremeteu, arremeteu de um jeito muito assim, ó. Tinha duas aeromoças, uma pegou na mão da outra. É, na mão. Com medo. Na hora que eu vi o aeromoço fazendo assim para pegar na mão da outra, eu falei, eu morri. Certeza absoluta. Eu suei tanto que eu achei que eu tinha me urinado. Na hora que eu levantei a minha calça, era inteira... Eu falei, gente, eu me mijei, não percebi. Era suor de medo. Não, cara, eu pego muito avião. Outro dia, a gente pegou um avião para São Paulo, o avião arremeteu, eu paro em Vitória. Vitória do Espírito Santo. Até que pariu. Falei, cadê? Gente, governo. Pelo menos, vamos fazer aquele trenzinho para... para... Trembala, Rio e São Paulo. Lembra do... Vamos fazer. Meu pai pegou o trem de prata. Meu pai pegou. Meu pai falou que andava de trem de prata. Era. Acho que não era... Não tinha retorno financeiro suficiente, mas ia ser muito bom. Eu amei que eu fiz a pergunta do pânico no meio do quadro de putaria. Você... A gente já foi falando tudo, viu, gente? Eu acho que o pânico... O pânico... Tem muita gente do pânico e do sexo de broxar também que vem em relação ao pânico. Ah, por isso que eu botei o pânico aqui. Foi logo depois da... Ah, ele me ajudou. Eu acho que o pânico já veio naquela broxada que eu dei lá em Noronha. Sim. Entendeu? O pânico de falhar, o pânico de não ser... O pânico de não ser amado, né? De não ser... Essa coisa de você querer agradar a todo mundo, isso é perigosíssimo, né? É perigosíssimo. É porque você se perde de você. O pânico é um momento em que você... É. Parece que desencaixou uma alma, assim. Você tem que pegar de volta. A minha tem uma terapeuta que tem um quadro que, às vezes, eu escrevo coisas. Tive um pânico. É a carinha da pessoa que eu estou falando. É genial, porque a gente vai... Como se fosse um desenho animado. Eu vou botando desenhos e a gente vai falando. Que engraçado. É, uma terapeuta bacana. De 15 dias eu vou nela. Ele está numa terapeuta infantil e... É, uma terapeuta infantil, cuidar de mim. Está sabendo. E não sabia. Ela pede para eu desenhar. Eu desenho coisas no quadro e vou... Não, mas está funcionando. Vamos ficar com ela. Está funcionando. Eu fico... Marcelo, tem que ver isso aqui. Olha, você desenhou isso aqui. Olha o que você desenhou. Olha aqui, está ali. Você desenhou isso. É verdade, eu desenhei isso. Vamos pensar sobre isso. Você desenhou um pau-brocha? Um pau-brocha. Marcelo, você desenhou isso aqui. Não é um... É, não é. Não é uma... Não é um saco do Papai Noel. Marcelo, isso aí é o trauma que você tem da gaúcha. Olha só. Caraca, esse cara. Vamos, vai dar tudo certo. Agora está aí. Maravilhoso, entendeu? Faz o quê? 20 anos que você broxou? Está maravilhoso. Tem 20 anos. Tem 20 anos. Eu não lembro se eu broxei depois disso de novo. Deixa eu pensar. Eu não lembro. Eu tenho uma amiga. Mentira. Eu tenho uma amiga. Tem uma amiga que saiu com você. Mentira. É, mentira. Eu acho que não. Eu acho que não lembro de ter broxado depois, não. Foi uma coisa tão pontual assim. Mas eu acho lindo broxar. É lindo. Acho lindo broxar. Homens. Você pode botar isso no cover page da nossa, se você quiser. Homens. Frase de uma célula. Homens broxem. Broxem. É porque é a frase da caráter também. É, fracasso da caráter. Homens broxem. Isso. Isso. A lápide. Boi na lápide lá no... Broxou uma vez só. Broxou uma vez só. Mas tem muito orgulho dela. Mas está muito orgulho dela e está feliz. Isso. E foi um homem feliz. Um homem feliz. Pronto. Vamos agora para o quadro em que a gente dá uma dica cultural, que é o Diquinha Marota. O que você está lendo, assistindo? A gente já falou várias coisas aqui, né? Ah, maravilhoso. Mas dá uma dica assim de um livro. Estou lendo um livro maravilhoso. Os Exilados, do James Joyce. Nunca li. É, bem interessante. Uma peça, na verdade. E estou lendo um outro livro agora. Eu gosto de ler sempre dois livros juntos. Do Minha Criança Trans. Ah, então. A gente estava falando disso no Camarim. É. Que bem interessante. Que talvez vá virar um... Tamiris. Talvez vira um filme aí, né? Com uma certa autora. Mas é muito interessante que a história dessa... Dessa mulher, dessa mãe com o pai, de uma criança de dois anos que não se identificava com aquele corpo. de uma força, de uma potência. É impressionante. E o James Joyce, eu gosto sempre de ler um clássico, né? É... Eu lembro sempre de ler um... Voltar para os clássicos, Dostoiévski, Shakespeare... É que você também tem o teatro muito forte, né? Tem, então assim, essa coisa do clássico é sempre... Esse livro que eu estou lendo agora, né? É... Eu quero ler coisas que eu acho que estão lá... Por exemplo, O Príncipe Maquiavel. Era uma coisa que eu li quando fui fazer um vilão agora. Esse vilão que eu estou fazendo na HBO. Eu voltei a ler O Príncipe Maquiavel. Eu li na faculdade, é. Então assim, era uma coisa muito importante que tem... Que tem... É... Você tem que voltar a ler o Werther, né? É a carta ao jovem poeta. Você tem que ler essas coisas que a gente já leu. Reler, né? Sim. Então assim, é... Reler é muito bom, porque você lembra o que se sentiu na época. E lembra tudo o que você evoluiu. O Príncipe Maquiavel, por exemplo, foi uma coisa que marcou a minha infância, a minha adolescência. Esse ano de solidão, macondo, né? Aquela vila toda, aquele... Muito forte. Então assim, e ler também te dá... Fazer personagens... Machado de Assis, que a gente é obrigado a ler com 18 anos. Eu li tudo de Monteiro Lobato. Isso tudo de Monteiro Lobato. Meu pai me deu, né? Isso é muito legal, né? Porque a gente ganhava... A criança pede iPhone agora. Pede iPhone. Isso é uma tristeza pra mim, né? Então é... Mas assim, isso é uma coisa que eu vou passar pros meus filhos, né? Eu escuto música, escuto música clássica. Eu gosto de ópera. Eu gosto... Tem uma coisa do... Minha mulher gosta de pagode. Eu gosto de ópera. Ela não quer uma coisa... Melhor coisa. Pagode Fusion. É, pagode Fusion. Eu gosto... Minha playlist, ela tem assim, de Gilson a Bartóque. Muito bom. Você tá entendendo como eu sou esse Marcelo? É Gilson a Bartóque. Amo Bartóque. Aquela coisa que... Vai aqui embaixo, vai em cima, vai... Vai... Pausa, aí volta. Conceito de música clássica. Eu gosto de ver. Laura Imazel. Eu sou fã de Laura Imazel, que é o maestro. E aquele... Pá! O cara fica horas pra fazer só aquele negócio do prato. Que é genial, né? Genial. E a música, ela tem uma coisa sensacional. Que ela é o texto. Você tem uma... Eu tô fazendo um texto do Rafael Montes agora. Que música pura. Os ritmos, né? Os ritmos. Música pura. E quando eu faço um texto, interpreto um texto que não tem música, aquilo já soa no meu ouvido diferente. Você entende o que eu tô falando? Entende total o que você tá falando. Porque ele não tem cadência, né? Ele não tem cadência. Eu vejo isso. O jornal tem... Você lê uma bula de remédio. Quando eu vejo um texto que tem cadência, pausa. Muda-se de tom. Isso faz toda a diferença. E quando eu encontro a cena com um ator que não tem isso, isso é menor... É uma crítica não a um ator propriamente. Aí sai um ator que não tem, que fala assim, eu estou aqui hoje com a Tati, Bernadette, vamos fazer uma cena, não sei o quê. Aí ele vai... Tem uma coisa trágica. E eu continuo... É chato, é enfadonho, é... Você não... E eu falo... Às vezes eu falo, minha irmã, olha pra mim. Eu vi recentemente a palestra de uma escritora que eu era apaixonada por ela. Porque às vezes a pessoa escreve bem, mas não fala bem, né? E aí ela falando da morte da mãe, do mesmo jeito que ela falava de um corte de cabelo. Eu levantei e saí. Aquilo ofendeu minha alma. Porque eu falei, gente, cadê a emoção na fala? Sabe, uma coisa assim? Mas no texto ela tem. Então às vezes também... A Ana Paula Maia é outra. É incrível. 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 O último livro dela também, muito bom. Ela tem uma escrita muito pesada, muito hardcore, meio Rafael Montes, assim. É uma autora brasileira que eu gosto muito. Também gosto. Então é... Tem... Vivo pro Brasileiro, que é uma coisa que eu acho que todo mundo tem que ler. Que o João Baldo é fundamental. Sim. O farol dele é genial. Nunca li o farol. O farol genial. Então assim, eu acho que a gente voltar pra esses clássicos brasileiros. O James Joyce agora eu tô lendo. E tô bem, bem apaixonado, assim, na maneira que ele escreve. Um autor irlandês. Homem culto, né? Você é um homem culto. Não, eu acho que a gente tem que ter ferramentas, entendeu? Sim, sim, sim. A gente tem que ter ferramentas. Eu fui obrigado a isso, no sentido... Quando eu me vi lá atrás, vendo o ator que eu era, eu falei, eu preciso ler. Eu preciso ir pros clássicos. Aí fui pra Dostoiévski. Fui pra... Shakespeare. Shakespeare é um avassalador na minha vida, né? Tudo em Shakespeare. Tá tudo lá. Os grandes clássicos tem Romeo e Julieta. Tudo tem Romeo e Julieta. Sim. Tudo tem tempestade, vingança, morte, poder. Gente, a melhor série de todos os tempos, Succession, né? Succession. É que não é Shakespeare puro. É puro. Se você vê White Lotus... White Lotus é Shakespeare. White Lotus é Shakespeare. Então, tá tudo lá. Tá tudo lá. As novelas de sucesso brasileiras, é famílias que não gostam de outro e o casal... Gente, o documentário do Jogo do Bicho que a gente amou, aquilo é Shakespeare. É Shakespeare. As gêmeas que... É, aquilo é... Gente, as gêmeas. A gente tem que fazer... Eu quero fazer um podcast só dessa série, porque eu... Desse documentário. Tem que saber esse cara que fez pra fazer aqui. Chama aí o Felipe, né? O autor, né? É, ele e o Ricardo Calil. É, tem que chamar os dois. Eu tô apaixonada por isso. A série é um estrondo. Estrondo, é. Eu consegui... Eu não consegui parar de ver a série. Também não. Eu vi tudo em um dia e meio. Eu fiquei alucinada. Aqueles personagens todos, né? E como é a série brasileira. De maneira construída. O DNA do Crime, do Heitor, o Cangaço Novo, do Ali. Eu acho que, assim, são séries brasileiras que eu recomendo. Você fala, eu recomendo essas séries. Netflix, Amazon. Então, assim, são coisas que muito... Muito fortes que a gente tem no nosso DNA brasileiro que estão aí. E eu queria dar a dica do podcast Psicanálise de Boteco. Opa! Porque é um... O professor Alexandre Patrício e o Felipe, são dois psicanalistas. Eles democratizam a psicanálise. Você escuta o podcast, você entende tudo. Eu tô apaixonada. Virou livro e o livro também tá bombando. Tá vendendo pra caramba. Então, essa é a minha dica. Meu amor, acabou. Você é sensacional. Obrigado, amor. Você é um arraso. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. E você agora escreve um bilhete sunho pra mim. Eu sou... Sabe o que eu sou? Eu vim aqui... Eu tô querendo vir aqui há muito tempo, né? Eu sou seu fã de carteirinha. Você sabe disso, né? A gente já tem essa conversa de precisa ir lá, precisa ir lá. Precisa ir lá. Então, assim... O que você quer que eu escreva? Você quer que você me ama. Põe seu telefone. Não sei. Vamos fazer projetos. Vamos fazer projetos. Vamos fazer projetos. Pros zeros. Wow. Tchau.